Música 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 Vem Vem! Calde, não! Calde, não! Calde, não! Calde, não me abriu. Meu Deus! Meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça! Meia Cabeça! Meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça! Meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça! Meia Cabeça, meia Cabeça, meia Cabeça! Meia Cabeça, meia Cabeça! Meia Cabeça! Meia Cabeça! CC, legal! CC, só os amei! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vou jogar de metade amanhã! Vou jogar de metade amanhã! Vou jogar 5 mil pra 2 amanhã! Eu beijei... Vou jogar... Vou jogar? Cê cuida essa? É mesmo! É duas que eu tenho só! Esse jogo vai jogar! Vai de novo... A de novo... O barco vai jogar! Olha lá... Olha isso... Olha como a gente pode comer, Olha a salmão! Olha como a gente pode comer! Vamos lá. Vamos lá.